Ao terminar o ensino médio, a maioria dos jovens sonham em ingressar em escolas de educação superior. Porém, isso não é possível para todos. Muitos cursos são caros e as universidades federais são muito disputadas. Mas para que este sonho se torne realidade, muitos brasileiros recorrem a bolsas de estudo ou financiamentos. E este é o caso de João Lucas Bonotto, que para realizar o sonho de se tornar um profissional e trabalhar com móveis, assim como o pai, se cadastrou no FIES. Para o estudante de design, o fundo de financiamento estudantil é a oportunidade que faltava para que as portas da educação superior se abrissem. Eu não teria condições de fazer a faculdade se não fosse FIES. Porque mora eu só, minha mãe, e por enquanto ela que trabalha só. Então eu não teria condições de pagar. Daí foi uma luta até conseguir o FIES, mas até que eu consegui. Demorou um pouco, mas consegui. Algumas mudanças ocorreram para quem quer garantir o cadastro do FIES. Agora, é necessário ter nota maior que 450 no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e não ter zerado a redação. João tem 18 anos e está no primeiro semestre de faculdade. Para ele, as novas exigências para conseguir o financiamento não são muitas e vale a pena se esforçar. Não tanto burocracia, no mínimo 450 pontos no Enem, né, que eu já tinha conseguido. Mas isso eu acho que é o básico, né, que eu só tenho que tirar no mínimo 450 pontos. E questão dos papéis, não tanto os papéis de burocracia, de tu organizar os papéis, mas sim do sistema que estava fora do ar, que tu não conseguia, atualizava, atualizava e não conseguia. E era tanto uma parte do governo, então não burocracia de juntar as coisas, né, de tu ter algumas informações, mas sim do site que não funcionava. O acadêmico conta que o mais difícil para conseguir o financiamento foi o cadastro feito no site do Ministério da Educação. Isso porque a página da web ficou fora do ar durante dias. E por isso, o João teve que persistir para conseguir a vaga. Mas nem todos tiveram a mesma sorte. Ao total, foram 178 mil estudantes que tentaram o financiamento, mas não conseguiram. Tive que juntar a renda da minha mãe, de quem mora aqui em casa, né, da família, juntar toda a papelada de renda dos últimos três meses e levar na faculdade. Só que sempre faltava um papel, alguma coisa. Daí eu fui umas quatro, cinco vezes. Teve até um dia que eu tive que pegar um ônibus meio-dia e ficar lá até as duas da tarde esperando para a entrevista do Fiesta. Você tem que marcar o horário, né, para entregar os papéis. Ainda não tinha dado. Daí, outro dia eu fui de carro também e não tinha dado. Daí, quando eu cheguei em casa, o site saiu, entrou no sistema de novo. Daí eu tive que ir no outro dia. E o prazo para entregar era naquele dia. Daí não conseguia ir no outro dia e eles aceitaram ainda. Daí foi o que eu consegui. Agora, a preocupação do estudante é saber se o dinheiro das duas primeiras mensalidades da universidade vai ser ressarcido. Ele afirma que a família teve que se apertar no início do semestre para cobrir as despesas com a faculdade. Tive que ir no banco, onde eles me deram financiamento. No caso, é no banco, né? Daí, foi o mais simples no banco. Eu pensei que ia demorar mais. Antes, eles conseguiram financiamento. Eu levei na faculdade, eles já botaram o sistema e já parou de vir mensalidade. Agora, estou esperando eles estornar o dinheiro que eu já paguei nos primeiros meses que eles redevolvem. João ainda recomenda o financiamento para outros estudantes que desejam realizar o sonho de entrar em uma faculdade. Mas primeiro alerta para os cuidados que se deve ter com as novas regras estabelecidas pelo MEC. Dentre as mudanças, está a taxa de juros, que aumentou de 3,4% para 6,5%. A renda familiar, que diminuiu para 2 salários mínimos e meio por membro da família. A priorização das regiões norte, nordeste e centro-oeste. E a preferência pelas áreas de engenharia, de saúde e de educação. Como eu, como tem muitas pessoas que não tem condições de pagar. O curso é quase 1.300 por mês já. O curso de design. E com o FIES tu tem uma... Tu paga 50 reais a cada 3 meses e paga só depois que tu tiver terminado a faculdade. Tu já vai estar trabalhando. Então o que o FIES traz de oportunidades na vida é muito boa.